Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, Maria Criou É, do Santos A menina marquei um encontro pela internet, cara É, ele vai vindo Não sei, ele mandou uma foto, acho que ele é bonito Ai, é ele Ui, não é, Celinha Errei, não Nossa, agora claro que eu passei mal, pô, achei que era ele Ah, tá vindo Agora ele, ele tá sorrindo, sério É, é ele sim É, não Não é ele, não é Ai, meu Deus, ele mandou uma foto pra mim Ai, mas tava de costa Ai, bem vindo, é de chocolate Ai, é isso Não é, Celinha, ai, me fodi amiga É, e agora? Tô perdida, cadê? Eu não veio Puta que pariu Cois não pode falar Tá me ouvindo? A merda, Celinha, a merda, tô aqui nervosa Alô, alô Celinha Então Apareceu, amiga É Traz de mim Isso Viu? Você não viu, né? Telefone não dá pra ver Amiga Vai pra puta que pariu que eu tô fora